Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar ativando o feed de notícias do Google quando você arrasta para o lado aqui, porque não está habilitado nesse telefone, no Moto G 6 Play, beleza pessoal? É uma dicasinha bem rápida para a gente fazer isso pessoal, basta a gente clicar aqui na tela, a gente clica e segura até aparecer essas opções aqui, a gente vai vir em configurações da tela, a gente clica aqui em configurações da tela e aqui vai ter algumas opções referentes à configuração da tela, a gente vai vir aqui na penúltima opção deslizar para acessar, a gente clica nela aqui e aí a gente clica no feed de notícias, eu vou fechar aqui para mostrar para vocês que não está habilitado, então quando eu arrasto para a esquerda ele não abre o feed de notícias do Google então eu habilitando essa opção aqui, feed de notícias, pronto pessoal, você consegue ver as notícias relevantes do Google a partir de agora só que eu acho que eu tenho que logar na minha conta mas basicamente é isso pessoal, eu vou dar um pauzinho aqui no vídeo para logar a minha conta só para vocês verem como é que está funcionando beleza pessoal, eu fui olhar porque não estão aparecendo as notícias e é porque eu formatei esse celular recentemente beleza pessoal, então quando você pega ele novo e você não pesquisou nada a respeito dele ele não vai aparecer nada do jeito que estava aparecendo, mas aqui já apareceu coisas relacionadas à minha conta por exemplo, eu jogo esse jogo aqui, então apareceu como é que está o personagem novo eu gosto de séries de zumbi, mostrando mais sobre o jogo, outro jogo que eu jogo então ele vai pegar o banco de dados das pesquisas que você faz dentro da sua conta Google por exemplo, esse devilman aqui, eu não lembro o que é mas enfim, aparecem as coisas que eu pesquiso na internet aqui no meu feed então, quando você colocar o seu e-mail você dá uma pesquisada em algumas coisas que você lembra que você pesquisava e aí vai aparecer o feed personalizado para vocês, beleza pessoal? essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo e aí Vamos lá.